Música Fala pessoal, estou aqui no povoado Barra, 27 quilômetros mais ou menos da cidade de Parelhas Onde está acontecendo hoje a pré-estreia do filme Bacurau Filme esse que foi produzido aqui no povoado Barra em mediações das cidades vizinhas, Parelhas, Acarim, entre outras E como vocês podem ver, olha só como é que está hoje aqui Foram selecionadas mil cadeiras para as pessoas, já tem muita gente em pé E ainda a expectativa vai começar daqui a pouquinho o filme e muita gente está chegando A pré-estreia está sendo aqui no povoado Barra e muito em breve você vai poder assistir diretamente no cinema Música E muita gente está chegando para assistir esse maravilhoso filme que pelo treino já é um filmaço E aí Galega, qual a expectativa para assistir esse filme hoje? Minha filha, que a gente veio de muito longe para a gente assistir essa pré-estreia hoje Porque assim, é um lugarzinho bem distante, lá no fiozinho do Rio Grande do Norte Já quase devido com a Paraíba e assim ter sido reconhecido Então a gente só tem muito que agradecer a esses artistas da terra, né? E junto com os globais Que a gente realmente supra todas as nossas necessidades Que a Barra, ela passe a ser vista de uma forma diferente Que ela seja vista realmente, que os políticos que hoje aqui estão Eles vejam realmente que nosso povo é sofrido Porém o nosso povo é um povo muito inteligente É isso aí, a gente está com expectativa grande, bora lá Senão a gente pega a cadeira não, viu? Vai lá Música 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 Estamos aqui com Jamila Facuri, ela que foi quem, Jamila, nesse Bacurau? Conta aí pra gente, quem você foi nesse filme? Eu fui Sandra Foi Sandra, é aí? Uma das moradoras da cidade aqui Uma das moradoras, e aí a experiência de fazer esse filme E aqui na Cidade de Parelhas? Fala um pouquinho Ai, foi linda A comunidade da Barra foi muito acolhedora Cidade de Parelhas também Foi lindo assim E deixou uma impressão muito forte Que mesmo depois de ter terminado a produção, a realização do filme Ficou, ficou essa energia, sabe? Essa lembrança muito forte Tanto que quando eu estava vindo pra cá, pegando a estrada Eu fui me lembrando de todo o processo que foi De todos os dias que a gente tinha que pegar o caminho de Parelhas até aqui Pra gravar e depois voltar Foi lindo Jamila, nós que somos de a Cidade de Parelhas A gente tem um ditado que diz assim Quem bebe da água do Boqueirão, não esquece e volta sempre Aí você é de volta É verdade, tem um pôr do sol belíssimo É um dos pôr do sols mais belos que eu já vi aqui Estou aqui com eles Que fizeram parte também do filme Bacurau Ela, Luciana, Rubens e Kleber Olha, eu estou apaixonada Já de cara assisti o trailer Fiquei muito, muito curiosa pra vir aqui E graças a Deus, vocês trouxeram pra gente essa pré-estreia Que maravilha, né? Maravilha mesmo E muito especial pra gente Poder voltar aqui Reencontrar as pessoas daqui E fortalecer mais uma vez esse laço Que foi tão importante isso pra gente Nós fomos tão bem acolhidos aqui pelas pessoas E assim, do mesmo modo que a gente veio fazer cultura Trazer cultura Essa cultura também inseriu essas pessoas daqui Eu acho que isso também é um dado muito importante pra gente E eu acho que pra comunidade também daqui, né? Com certeza Os Parelhas só ganhou com isso Só ganhou Rubens, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra você Trabalhar no povoado Que eu acho que vocês encontraram muito dificuldade pra gravar aqui Como foi essa experiência? Cara, pra mim foi incrível, né? Eu sou sertanejo Sou do sertão de Pernambuco, natural Eu conheço bem o ecossistema do sertão E pra mim, assim, foi muito, muito gratificante Aquilo que eu sempre tenho no sertão Há uma receptividade inigualável, né? E como a Luciana falou Uma coisa muito importante É que esse filme também serviu pra mostrar Que Parelhas tem muitos artistas Que barra tem artistas E poder mostrar eles na telona pra gente Eu acho que é o mais incrível, velho Eu acho que tá todo mundo muito feliz e esperando Acho que tem, assim, como tiveram várias E várias foram uma seleção grande de pessoas Eu acho que eles nem dormem Esperando esse filme chegar aí Deixa eu falar aqui um pouquinho com o Clébia Clébia, a cidade de Parelhas A gente tem 21 mil habitantes E tipo assim Vocês chegaram na cidade de Parelhas E revolucionaram tudo Tudo mesmo Você tem noção do que é mudar a vida das pessoas aqui da cidade de Parelhas? Eu acho que tanto a gente mudou a vida deles Como eles também mudaram A gente saiu daqui outros artistas, né? A gente poder conviver com essas pessoas Poder trocar A gente foi muito bem, bem acolhido Tanto na Parelhas Quanto o pessoal da Cobra O pessoal aqui da Barra Então, assim, foi a todo momento uma troca A gente não tinha uma distinção, sabe? A gente conseguiu todo mundo se acolher E se fortalecer Eu era uma grande família, assim Então foi muito bonito E é muito bonito voltar aqui e reviver isso Assim, é muito emocionante estar aqui de novo Então foram dias de muito aprendizado Muito aprendizado Acho que pra todos nós, né? Eu acho que hoje vai ser Muito especial e simbólico e emocionante Poder ver todos esses laços Que foram criados numa tela Com esses personagens tão vivos e tão fortes Você fez quem no filme? Eu fiz a Ângela, que é a professora Ótimo, então, muito obrigada E que seja sucesso E eu quero assistir muito no cinema Vou assistir com a galera aqui Mas quero assistir no cinema Que eu acredito que será outro impacto lá Total, vai ser incrível Então, ó Eu já ia dizer Vamos chamar o povo pra assistir, Cleber Faz um convite aí Ah, galera, por favor Dia 29, estreia Bacurau Em todos os cinemas do Brasil Então, vamos ver Bacurau Vamos assistir Não é, Lu? Salvador 28, viu? Na próxima quarta-feira É, grande expectativa Vamos ver esse voo Quando eu cheguei aqui Eu cheguei pra fazer um filme E quando eu saí, saí com um sonho Entendeu? Que era dessa realização E que hoje tá se concretizando E aí nos relacionamos Com o WhatsApp Viva, né? A internet Que a gente consegue se encontrar Seja onde for Às vezes é pro bem, né? A internet É pro bem Não, a internet é pro bem Claro, né? É pro bem passar Como é que vocês... Como é que... Governadora, como é que a senhora vê O futuro do cinema brasileiro? O futuro eu vejo, sobretudo É um momento de resistência Isso aqui significa Simboliza exatamente isso Imagina, olha Aqui no semiárido nordestino Olha só que coisa mais desafiadora No entanto, eles tomaram a decisão Queremos sim que a comunidade da Barra Os mais de 400 segurantes que participaram Queremos sim que a comunidade aqui de Parelhas De toda a região Tenha oportunidade de repente De ver aqui ao vivo E a cores Todos tratados com muito respeito Nas duas partes Uma experiência inesquecível Por isso que a gente tá aqui hoje Pois é, Cleber Aquilo que eu acabei de mencionar aqui Antes de mais nada Todo o nosso reconhecimento E gratidão a vocês, entendeu? Você que, enfim Já é uma referência No que diz respeito ao audiovisual brasileiro Pelo cinema que vocês fazem O cinema que traz a beleza da arte E da cultura Mas o cinema que dialoga com a realidade Enfim Aquários, né, Sônia? Que você participou É o som ao redor O Cleber, essa turma aqui Isso aqui é orgulho De nós paraíba De nós do Rio Grande do Norte De nós do Nordeste E nós do Brasil E eu queria, Cleber Também aqui destacar um aspecto Eu fiquei muito emocionada Você agora é governadora Eu quero aqui lhe fazer A equipe não existe Nós somos a equipe Eu acho que cada um individualmente tem esse olhar Para esse lugar Para o Brasil E a gente quer te agradecer muito mesmo De você ter vindo e hoje aqui participando com todo mundo Valeu Treve, quer dar mais uma palavrinha? Eu quero que todo mundo veja o filme hoje aqui E pense um pouco sobre a importância da gente estar fazendo cultura O Brasil está precisando de cultura e de educação Só queria, tem uma representante aqui de Acari Que é o outro município onde foi filmado o nosso filme Ela queria entregar Em nome da resistência que esse filme representa Para nós do Nordeste que estão sofridos Desculpa o choro A visibilidade que esse filme ganhou para o mundo E o esforço de vocês Em fazer com que o povo brasileiro Melhores de vida cada vez mais Eu quero oferecer a vocês Flores do Talhado Que linda Representando a luta da mulher nordestina Dependendo nós todos do Brasil Muito obrigado Um beijo Desculpe o choro Obrigada o choro Desculpe 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 o choro